Uma entre todas foi a escolhida Foste tu, Maria, serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre serás Maria, Maria, Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre serás Rogo pelos pecadores Rogo pelos pecadores desta terra Rogo pelo povo em que teu Deus espera Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre serás Maria, Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre serás Maria Maria, Nossa Mãe Uma boa tarde a você que está aí ligadinha na TV Canção Nova Nós estamos começando o Terço Mariano Aqui na TV Canção Nova Obrigado pela sua audiência Obrigado a você que já está na expectativa De se colocar no colo da mãe Eu quero também acolher todos os irmãos que estão aqui no santuário Bem-vindos Bem-vindos à Canção Nova Bem-vindos ao Santuário do Pai Uma alegria poder rezar com vocês hoje Sou Paulo Pereira Sou missionário da comunidade Canção Nova E hoje eu tenho a graça de conduzir O Terço Mariano aqui na TV Canção Nova Ao meu lado Está o Padre Leandro Bem-vindo, Padre Obrigado, Paulo Deus abençoe você que nos acompanha Pelo sistema Canção Nova E Deus abençoe você aqui no Santuário do Pai das Misericórdias É uma graça podermos chegar a tantos lares Pelo Brasil e o mundo afora Nesta hora nós somos chamados a rezar E clamar a intercessão de Maria, nossa mãe Ela que deu o seu sim E trouxe Jesus ao mundo É por meio de Maria a corredentora O Filho de Deus O Verbo se fez carne Estamos aí aproximando já do Natal Falta alguns dias E vamos nos aproximando E esse tempo é tempo de preparação e expectativa Prepararmos para viver bem o Natal Mas também vivermos a expectativa da segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo Então eu já coloco como intenção Aquela intenção particular que você traz em seu coração Apresento aqui já na nossa caixinha de oração Rezo também em ação de graças Pelo aniversário de 47 anos de casamento De Creucimar e Carlos de Fortaleza Pela saúde de Helena Zamboni Crowdline pede proteção e paz para toda a família E também quero colocar as intenções que chegam até mim Pelo Instagram Frases de Santos Eu rezo por cada um daqueles que me pedem oração E que seguem lá a página Frases de Santos Rezamos também em ação de graças E pedindo a intercessão da Virgem Maria Sobre a vida do Padre Ivan Rodrigues da Paixão Padre Donizete O Padre Ademir E o Padre Marcos Ribeiro Que completam o aniversário de ordenação sacerdotal Todos eles da comunidade Canção Nova Quero também acolher a minha irmã Renata Boa noite Renata, bem-vinda Obrigada, sempre uma alegria Está aqui nesse início de noite Para levarmos a Deus a nossa oração Pelas mãos da Virgem Maria É sempre uma grande graça estar aqui junto com vocês E nós como o Padre já colocou algumas intenções Nós recebemos sempre muitas intenções Também quero colocar algumas aqui Padre A Ângela, ela pede em agradecimento pela saúde E por toda a família Louvado seja Deus por essa ação de graças Também um pedido de oração pela saúde do Carlos E por toda a família Goulart Ação de graças ao aniversário de casamento de Silvana e Roberto 41 anos de união Louvado seja Deus Testemunho A Tatiane Rodrigues pede oração pela sua saúde Estamos rezando pela sua saúde, Tatiane Eu também quero rezar, Padre, pelo seminarista Jorge Ele está acompanhando o terço com a gente Ele é missionário da Canção Nova também E ele está com a avó dele, a Dona Isabel Dona Belinha Que alegria poder rezar com vocês nessa tarde Eu também recebi algumas intenções do meu Instagram A Beatriz Araújo Ela pediu Na verdade a Renata Félix pediu oração pela Beatriz Araújo Ela tem seis anos E está na UTI fazendo um tratamento contra o câncer Nós estamos unidos a você Pelas suas intenções, viu? E todos vocês aqui que trouxeram intenções para nós Vocês que enviaram intenções para nós Não dá para ler todas Mas nós colocamos Como o Padre fez, eu também vou repetir o gesto Aqui no coração de Nossa Senhora As intenções de todos que chegam até nós Quero fazer uma ação de graças Porque nós alcançamos 57% do projeto Daime Almas Louvado seja Deus por isso E eu agradeço a você, sócio Você que ajuda a Canção Nova Esse Terço Mariano, ele chega para milhões de pessoas No Brasil e fora do Brasil Dá para assistir pela internet Dá para assistir depois no YouTube Então, chega para milhões de pessoas Graças à sua doação E aproveitando essas festas de Natal Amigo secreto de final de ano Acesse lá Loja.cancionova.com E compre um dos produtos da Canção Nova Para presentear alguém Além de ser um produto de qualidade Um belo presente Ainda tem toda a espiritualidade Nas camisetas Nos acessórios Livros Tem muitas opções E nós convidamos você A ajudar a Canção Nova também dessa maneira Através da compra De produtos Quero convidar vocês que estão aqui no santuário E você que está em casa Qual é a intenção que você quer Compartilhar com Nossa Senhora? Qual é a intenção que você quer colocar Nas mãos de Nossa Senhora? Nós estamos na semana do Natal A semana que antecede ali, né? O dia 24 A noite do dia 24 E o dia 25 de dezembro Nessa semana abençoada Que a gente está se preparando Intimamente no nosso coração Para acolher Jesus menino O que tem no seu coração Que você quer entregar Nas mãos de Nossa Senhora? Qual a sua intenção? Não deixe de falar para Nossa Senhora Mesmo que seja só no silêncio Do seu coração Ela é quem vai recolher A sua intenção Né? E eu quero convidar A pegar o seu terço Para a gente começar a rezar É importante ter o terço na mão É importante ter Esse símbolo Da nossa fé Que possa Ser nesse momento A presença de Nossa Senhora Te visitando Me visitando E visitando todos vocês Que estão aqui no santuário Vamos começar o Santo Terço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Piaços Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado A direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir A julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E essas três Ave Marias Nós rezamos Em honra A Santíssima Trindade Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem E hoje segunda-feira Começamos a nossa semana Com os mistérios gozosos Preparando para o Natal E nós contemplamos Nesse primeiro mistério O anúncio do anjo A Nossa Senhora Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Principalmente as que mais Precisarem Nossa Senhora Auxiliadora Rogai por nós Nesse segundo mistério gozoso Nós contemplamos A visita de Nossa Senhora A sua prima Santa Isabel Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ao meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei E socorrei principalmente As que mais Precisarem Nesse terceiro Mistério gozoso Nós contemplamos O nascimento De Jesus Em Belém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem No quarto mistério Mas livrai-nos Livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Auxiliadora Rogai por nós Nesse quinto e último mistério Nós contemplamos O menino Jesus Ensinando os doutores Da lei No templo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Roguei por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ao meu Jesus Salve Rainha Salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura E esperança Nossa Salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste valo de lágrimas E após Advogada Nossa Esses Vossos olhos Misericordiosos A nós Resolvei E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém Ó minha senhora E também Minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda a vós E em prova Da minha Devoção Eu hoje Vos dou Meu coração Consagro A vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo O que sou Desejo Que A vós Pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como Coisa E Propriedade Vossa Amém Como Coisa E Propriedade Vossa Amém Nos preparamos Para a bênção Você que está em casa Se preparou a água Para ser abençoada Presente agora Você aqui no santuário Camamos a intercessão Da Virgem Maria Nesses últimos dias Que antecedem o Natal Que ela possa Nos ensinar a amar De fato Jesus O Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Auxiliadora E São João Bosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora Viva Padre Muito obrigado Pela sua presença Nada É uma alegria Poder Estar aqui Com vocês Quero agradecer A Renata Também Ministério de Música Agradecer A você Que acompanha A TV Canção Nova Você que sempre Está aí rezando Com a gente E quero te convidar Fique ligado Na programação Porque nesse Natal Nós teremos Muita Muita programação Bonita Para você Oração Na expectativa Da chegada De Jesus Deus abençoe E uma santa noite Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa mãe Sempre será